Vamos resolver agora a questão 139 do ENEM de 2022 PPL, vamos lá, questão 139 A tarifa de energia elétrica tem sofrido variações em função do seu custo de produção, seguindo o sistema de bandeiras tarifares Esse sistema indicará se haverá ou não acréscimo do valor de kilowatt-hora Suponha que o repasse ao consumidor final seja da seguinte maneira Bandeira verde, a tarifa não sofre acréscimo Bandeira amarela, a tarifa sofre acréscimo de 0,015 Bandeira vermelha, patamar 1, a tarifa sofre acréscimo de 0,04, patamar 1 Bandeira vermelha, patamar 2, a tarifa sofre acréscimo de 0,06 para cada kilowatt-hora consumido A quantidade de energia de uma residência é constituída apenas por um valor correspondente A quantidade de energia elétrica consumida no período medido, multiplicada pela tarifa correspondente, certo? O valor da tarifa em um período com o custo da bandeira verde é de 0,42 por kilowatt-hora consumido Uma forte estiagem justificou a alteração na bandeira verde para a bandeira vermelha, patamar 2 Um conjunto, um usuário cujo consumo é tarifado na bandeira verde, observa seu consumo médio mensal Para não afetar o seu orçamento familiar, ele pretende alterar a sua prática de uso de energia Reduzindo seu consumo, de maneira que a sua próxima fatura tenha no máximo o mesmo valor da conta de energia No período que era aplicada a bandeira verde Qual o percentual mínimo de redução de consumo esse usuário deverá praticar de forma a atingir o seu objetivo Então o que o exercício quer saber aqui, pessoal? O exercício quer saber qual que vai ser o percentual mínimo de redução para que a gente tenha um valor igual Ou seja, ele tinha antes a bandeira verde, ele consumia uma quantidade de energia Depois ele foi para a bandeira vermelha, patamar 2 E ele quer que o custo total seja o mesmo Ou seja, o valor inicial tem que ser igual ao valor final Então a gente tem aqui claramente um exercício de equação e também de porcentagem Certo? Então o que eu sei? Eu sei que inicialmente a gente tinha uma bandeira tarifária verde e o custo era de 42 centavos Então 0,42 que multiplica o consumo inicial Eu sei que esse valor aqui, que vai me retornar quanto que ele paga, tem que ser igual ao valor final Só que o valor final vai ser da bandeira vermelha patamar 2, que aumenta 6 centavos Então se aumenta 6 centavos, 42 com 6 centavos fica 0,48 E isso aqui multiplica o custo final, certo? Eu quero saber o que? Eu quero saber qual que é o aumento do custo inicial para o custo final, certo? No caso, o consumo inicial para o consumo final Feito isso, então a gente vai fazer o seguinte Eu sei aqui que esse aqui é minha referência Então esse cara vai passar dividindo A gente vai ter 0,42 que divide por 0,48 Isso aqui é igual ao consumo final, que divide pelo consumo inicial Eu posso reescrever isso aqui como 42, que divide por 48 O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu sei que eu posso dividir ambos por 6 Porque 6 vezes 6, 36 7 vezes 6, 42 Então isso fica 7 8 vezes 6, 48, certo? Porque 7 vezes 6, 48 7 vezes 6, 42 Então 8 vezes 6, 48 Então isso aqui fica 8 Então 7 sobre 8 Se é 7 sobre 8, a gente vai ter que fazer essa divisão Se você fizer essa divisão, você vai ter 0,87, 5 0,87, 5 é o quê? É a nossa porcentagem Então a gente transforma isso em 100% No caso, em porcentagem, né? 87,5% A gente multiplica por 100 para encontrar isso aqui Daí você vai falar Eduardo, mas o que representa isso? A alternativa E? Não é a alternativa E Esse aqui, no caso, é o nosso percentual final, certo? Ou seja, a relação entre C e CF É o percentual final O que a gente quer saber? A gente quer saber a redução Quanto que a gente vai ter que reduzir de 100% Para atingir 87,5%? Vai ser a diferença Então a gente quer saber qual que é a redução E a redução é 12,5% Isso é 12,5% Alternativa correta Alternativa B Então basicamente, pessoal A gente tem aqui o exercício que envolveu Equação e porcentagem No caso é mais porcentagem Na equação só teve a nossa razãozinha ali Bem de boa Então é isso Se você ficou com alguma dúvida Uma coisa que não ficou clara Não esqueça Que você pode entrar no nosso grupo gratuito No Telegram Que eu posso ajudar você A alcançar mais de 800 pontos Na prova de matemática do ENEM Então não perde tempo Aproveita totalmente gratuito Link na descrição E também no comentário fixado Obviamente não esquece De deixar o seu like Se inscrever E ativar as notificações Isso ajuda muito o canal Então é isso, pessoal Muito obrigado a todos que assistiram Bons estudos Grande abraço Valeu E até a próxima E até a próxima